Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal! Márcia Fervienza, se você é novo por aqui, quero te contar que aqui a gente fala sobre astrologia, a gente fala sobre astrologia psicológica, a gente fala sobre eventos astrológicos importantes, a gente faz previsões, a gente tem conteúdo básico de astrologia, enfim, se astrologia é o seu assunto, dá uma olhada nos vídeos do canal que eu acho que pode ser que você goste, e se você gostar, não passa por aqui assim, né, invisível, assina, deixa seu like, se inscreve para você ficar sabendo quando eu publicar vídeos novos, combinado? Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre a semana de eventos que cobre do dia 13 ao dia 19 de fevereiro, se você já é assinante do meu céu do dia digital, você já sabe o que vai acontecer entre o dia 13 e 19 de fevereiro, porque você tem lá na sua agenda integrada no seu celular, todas as informações de cada dia, nos mínimos detalhes, se você ainda não assina, por que você ainda não assinou? Corre lá no meu site, br.marciafervinza.com e assina, você pode fazer o pacote trimestral, que te dá direito a lives mensais, com previsões sobre o mês que está para começar, ou você pode fazer o pacote mensal e pagar lá mês a mês, a opção é sua. Aproveita e dá uma passada no meu Instagram, arroba marciafervinza, onde eu também coloco conteúdo de astrologia, diferente do que eu coloco aqui, e aonde, através do meu link, você pode se inscrever no meu curso de formação completo em astrologia, tem uma nova turma por começar, e a gente já está aceitando a inscrição na lista de espera. Bom, agora que eu já dei meu recado, vamos falar como é que vai ser essa semana que antecede a lua nova em peixes, que vai acontecer dia 20, né? A gente vai cobrir hoje a semana de 13 a 19 de fevereiro. Dia 13 de fevereiro, a gente abre o dia, né? Sem maiores dificuldades, é um dia de lua minguante. A lua está em escorpião, está quadrando o sol, algo que culminou na lua cheia, em leão, agora está, vamos dizer assim, se reorganizando, entrando em seus lugares. As quadraturas entre sol e lua, a lua crescente e a lua minguante, são sempre momentos de crises, a dificuldade com essa lua minguante é, está difícil para a gente ser objetivo a respeito do que quer que esteja em jogo, porque a lua em escorpião, ela é uma lua muito emotiva, os sentimentos dela são muito intensos, e o sol em aquário, ele tem uma perspectiva mais impessoal. No entanto, a gente vai ter que fazer ajustes, só que eu acho que esses ajustes podem ter um custo para a gente, porque no dia 13 de fevereiro, a lua também quadra Saturno, então, a gente vai ter aquela sensação assim, de restrição, de limitação, acho que o dia fecha, ou com você se sentindo cansado, ou sentindo que você está calando muito do que você sente, que tem muita regra para o que você pode sentir e dizer, e isso pode te dar sim uma sensação, uma tristeza assim, uma coisa mais depressiva, tá? No início da noite, a lua entra em Sagitário, 10h31 de Brasília, da noite, a lua entra em Sagitário, prometendo um dia 14 um pouco mais leve, porque com a lua em Sagitário, as coisas são mais leves. E realmente, dia 14 é um dia mais leve, a lua vai fazer trigono com Júpiter, a gente está falando de oportunidade de expansão, de crescimento, ela vai fazer um trigono com Quiro, uma oportunidade de cura, mas a gente vai ter aqui, de novo, uma dificuldade, né? Com uma abordagem impessoal de um assunto, uma abordagem objetiva, clara, direta, de um assunto, que não está contemplando interesses de minorias. Existe algo numa conversa aqui, que você está tendo com outra pessoa, ou outra pessoa está tendo com você, uma negociação, alguma coisa, que está deixando de fora algo que é muito importante para o outro, tá? E esse outro não vai ficar calado, não, ele vai te confrontar. Ele vai dizer para você assim, olha, tá bom, está tudo muito lindo, muito maravilhoso, a tua perspectiva aí está muito clara. No entanto, saindo um pouco dessa sua racionalidade, deixa eu te contar aqui, que tem algo sobre mim, sobre meu brilho, meu valor, meu talento, que você não está contemplando. Isso acontece logo no início do dia, dando logo o tom do dia. Não acho que é um dia com obstáculos, mas acho que você abre o dia com essa conversa, e esse resquício disso fica com você o resto do dia. Não acho que você consegue chegar a um acordo sobre isso. Dia 15, a gente tem Netuno demais no céu. Vênus faz conjunção com Netuno em Peixes, a Lua quadra Netuno, a Lua em Sagitário, Netuno em Peixes, a Lua quadra Vênus. A gente está falando de um dia de muito idealismo, Sagitário e Peixes em alta no céu. E embora essa Lua faça um cestil com o Sol, embora haja aqui um lugar para acomodação, para que ambos os lados nossos coexistam, tanto emocional quanto racional, pode ser um dia de dificuldade de produtividade, especialmente para pessoas com Luas em fogo ou terra. Pode ser um dia de dificuldade para produtividade. Note-se que estamos também num processo de revisão de vínculos. Mercúrio vai fazer um trígono com séries que está retrógrada em Libra, séries fala de nutrição, Libra fala de reciprocidade. A gente está tentando reavaliar como é que os nossos relacionamentos estão ou não nutrindo a gente. Estamos nesse processo, mas de uma maneira geral, acho que dia 15 vai ser um dia que a gente pode ter uma dificuldade produtiva. Dia 16, o cenário muda, a Lua entra em Capricórnio logo às 2 da manhã de Brasília, e a gente já amanhece com aquele sentido do não é o que eu quero, é o que precisa ser feito. Qual a dificuldade do dia 16? O Sol também faz uma conjunção com Saturno. Não só a Lua em Capricórnio, a gente está botando o sentimento de lado, a gente não está olhando para as nossas necessidades emocionais, não está olhando para os nossos desejos, como o Sol, o encontro entre o Sol e Saturno, fala de uma colisão entre o teu propósito, os teus objetivos e as regras. Só o Saturno dá bola baixa, tipo assim, sabe? Alguém chega para você e fala assim, meu amor, deixa eu te contar uma coisa, tu não é essa Coca-Cola toda, amor, não é sobre você, você não é essa Coca-Cola toda, você não é o último biscoito do pacote, não é assim. E essa Lua em Capricórnio, no dia 16, ela vai quadrar Júpiter, quer dizer, a gente quer mais, a gente está ambicioso, a gente está tentando dar mais de si, a gente está carentaço, né? E Saturnão lá mandando. A gente vai ter uma certa dificuldade em tomar decisões imparciais, olhar para as coisas e decidir claramente, tá bom, já entendi, só que a gente está numa situação em que nem a opção futura, nem o novo, nem o que está, está agradando. Intuitivamente, a gente vai escolher o que for mais simples, mas se a gente parar para pensar sobre a escolha, a gente vai ter uma dificuldade em falar assim, não, eu estou de boa com essa escolha, essa decisão realmente funciona para mim, não acho. E aí o dia termina com uma carência, sabe aquela carência que a gente engoliu o dia inteiro? Ela vai explodir à noite, a Lua faz uma quadratura Kiron, a gente vai dormir com aquela dorzinha no coração, sabe? Espero que você tenha um cobertor de orelha aonde se aninhar. Porque pode ser com essa Lua quadrada Kiron que nem mesmo o cobertor de orelha esteja disponível hoje. Dia 17, a gente tem um dia sem maiores turbulências, sem maiores dificuldades. Mercúrio faz cestil com Júpiter no final do dia, à noite, já 11, 13 da noite. Durante o dia, a gente tem Lua, Trigon, Urano, a gente tem Lua, Cestil, Netuno, Lua, Cestil, Vênus. A oportunidade produtiva está? Está. Trigonos e CX não nos forçam a agir. Mas não vejo grandes obstáculos no dia. Acho que aquilo que você tiver que fazer vai rolar. Você vai fazer, vai ser tranquilo, entendeu? Agora, é um dia que é um dia favorável para você começar a vislumbrar, de repente, possibilidades de futuro, de crescimento, algumas outras ideias, o que você pode fazer, o que você não pode, por que caminho você pode ir. conversar sobre isso, por que Mercúrio favorece essa coisa, da troca, da interação, que busca expansão. Dia 18, a gente tem Lua entrando em Aquário, a gente tem o Sol entrando em Peixes. Olha aí a dissonância, olha, o nosso emocional está desapegado, e o nosso racional está emotivo. Então, esse é um dia em que é para você fazer, para você tentar ajeitar as coisas para esse novo começo. 1h17 da manhã, a Lua ainda em Capricórnio faz conjunção com Plutão. Tomara que você já esteja dormindo, porque a Lua fecha, né? O dia 17 com uma quadratura com Quirion, e abre dia 18 com uma conjunção com Plutão. Não é exatamente assim, o mundo emocional mais desejado. Mas aí depois, entra em Aquário, a gente muda de assunto. Essa Lua em Aquário fala bem com aquelas séries em Libra lá, então assim, não é também que a gente está carente, nem sendo nutrido, nem não sendo nutrido, não estamos esperando muito nada, nem de ninguém, está tudo certo. Não estamos muito abertos a fazer escolhas, não queremos escolher, queremos todas as opções disponíveis. E aí o Sol entra em Peixes no final do dia, 7h34 da tarde ele entra em Peixes, para as 4h05 da manhã do dia 20 de Fevereiro, fazer até a Lua Nova. Eu sei, a gente não vai falar do dia 20 de Fevereiro nessas previsões, a gente vai falar na previsão da próxima semana e no vídeo da Lua Nova. Como é que fecha então, Márcia, a semana de 13 a 19 de Fevereiro? Cara, dia 19 de Fevereiro, 2h41 da manhã, temos uma Lua Quadrado Urano. Tomara que você esteja dormindo. E você pode ser acordado. E aí no dia 19, a gente tem ali no início da tarde um sextil, entre Vênus e Plutão, te dando a permissão aí, te ajudando, favorecendo, beneficiando negociações relacionais, amorosas, financeiras, etc. Dá para fazer ajustes e modificações ali que não sejam muito radicais. a Lua fecha numa conjunção com Saturno. De novo, não estamos assim no melhor dos humores emocionais. E aí dia 20, tem a Lua Nova. Mas a Lua Nova, a gente vai falar no vídeo da semana que vem e no vídeo da Lua Nova, que vai ser publicado aqui. Meus amores, para a semana é isso. Não deixa de dar uma olhada no meu site, no meu Instagram, e deixar o seu like no vídeo, vai? Não deixa, tá bom? Não deixe de deixar o seu like no vídeo. Um beijo para vocês.